Olá, jovens padauas! Estamos aqui depois de... Cinco horas de viagem de ônibus. Cinco horas de viagem de ônibus. Eu nunca sei olhar pra câmera, eu tenho que olhar pra lá, eu tenho que olhar... É, tem que olhar pra lá, ali. É, os dois com sono. O Marcos não conseguiu dormir, mas eu não, né? Porque ônibus é foda pra dormir. Estamos no aeroporto esperando o voo, que é somente ao meio-dia. E são sete e pouco da manhã. Então, a gente tem bastante coisa pra fazer no aeroporto, só que não. Caçar Pokémon. Pokémon a gente tá caçando bastante. Pokémon aqui, a pulseira não para, a pulseira não para, assim, ó... Ah, essa pulseira é um pouco. Não é roubo nada. Claro que é. Não, a pulseira é legal, a pulseira é divertida, a pulseira faz... facilita a nossa vida. Então tá. Rumo ao Comic Con. Rumo ao Comic Con 2017. Só vamo.